Ela que me disse o amor é egoísta, sim Não importa se livre ou se altruísta Diga o que disser Ela que me disse fecha a porta e abre os olhos Sonhos se transformam em sonhos maiores Depende do que a gente quer Agora eu sou o homem mais feliz Comigo mesmo, com ela eu sou, mas eu Ela tem razão quando me diz só dela Diz que eu gostar só e somente só dela Gostar só dela Gostar só dela Ela que me disse engraçado como as coisas são A gente faz mil ao mesmo tempo Sem perder a direção Ela que me disse o santo pode até ser fraco Mas a tua carne é forte Não conte com a sorte sempre que puder Não há motivos pra fugir Se com ela eu sou mais eu Se ela tem razão quando me diz só dela Diz que eu gostar só e somente só dela Diz pra eu ficar junto e gostar somente só dela Gostar só dela Gostar só dela Medo que, medo, que, medo, que, medo, que, medo, que, nada Ela que me disse Medo que, medo, que, medo, que, medo, que, nada Ela que me disse Medo que, medo, que, medo, que, medo, que, nada Ela que me disse Medo que nada